Salve galera, voltei aqui, já fiz o que eu tinha que fazer de compromisso Agora eu vou voltar pra casa Agora já são, a hora que eu cheguei aqui era 9 horas, já se passou mais de uma hora Agora é 10h10 Continua o mesmo dia ainda É dia 18 hoje, bicho, eu sempre esqueço, mas é dia 18 18 de abril de 2016 E é nóis galera Bora Bora galera Eu vi uma coisa na internet que eu gostaria de falar com vocês, que é o seguinte Eu vi que quando, não sei se é verdade né, o Emito ou alguma coisa assim, mas eu estou usando Se você ligar seu carro com o pé na embreagem, ele gasta menos motor de partida Eu vi lá que quando a embreagem está junto com o motor, o motor de partida tem que girar a embreagem junto, o câmbio Um bagulho assim né, devia só girar o volante do motor e o motor vai girar o conjunto da embreagem junto Se você pisando na embreagem, você tira a embreagem do motor né, o motor vai girar sozinho, só vai girar o motor Aí eu li isso, eu não sei se é verdade, não pesquisei a fundo nada É, e eu estou usando isso ultimamente, quando eu vou ligar o carro eu coloco no neutro Mesmo no neutro eu vou lá e piso na embreagem Pra ver se, é, funciona Eles falam que gasta menos motor de partida né, que dura mais Então, se for verdade é bom né Mas se for também não tem nenhum prejuízo né, se fizer isso Não danifica nada Então, vamos embora galera Nossa, depois que eu troquei os amortecedores de abdeiro cara, o Fusca ficou outra coisa Ficou muito macio o carro, ficou muito gostoso de andar Nem se compara com antes cara, antes com aqueles amortecedores tudo estuprado, fodido Depois que eu troquei os amortecedores de abdeiro, ficou um tesão o carro Agora eu tenho que trocar os embuchamentos Vamos ver quando eu vou fazer isso, porque rapaz O mês que está chegando em maio pra mim vai ser complicado, vai ser um mês que eu não vou ter dinheiro Eu estou fazendo as contas, já dizendo o brasileiro, não é fácil não Eu andei fazer as contas, como eu te falei, puta que pariu O mês de maio vai ser aquele mês que você passa uns 10 reais na carteira Mas, a gente dá conta Aqui tem um puta de subidão Tô pensando também em voltar o escapamento original para o fundo esquerdo Ah, sei lá mano, que veio em maio em 17, 17, 17, 17, 17, 17 Enjou o rato das coisas Ah, não, já está no 5 mês que eu fiz esse carro, então Ah, não, já está no 5 mês que eu fiz esse carro Vai em seguida, galera, nem estou querendo essa beira Vai em seguida Vamos aí, vai É, eu dei passagem para ele, se quer passagem para ele, não vai ficar mais É, galera Tem uma regulagem nessa fusqueta aqui que ela está precisando, cara Acho que o rico lavar alguma vez, só que não dei conta Agora eu vou tentar de novo, vou conseguir Ah, eu fui na internet aí, mas não entendi nada Parece ser fácil ou não? É, bichão, ontem vocês viram aí, Brasil aconteceu uma coisa histórica aí, né mano? A Dilma lá sofrendo em computação para dar processo, começar logo um processo difícil, mano Nossa, é dia 17 de abril de 2016, cara, esse dia vai entrar na história E eu vivi bastante para ver isso Ah, bicho, é louco, mano Ah, vamos ver se melhora, né cara, alguma coisa aí no Brasil, que dá foda, mano Você trabalha só para pagar imposto, bicho, trabalha só para pagar conta, mano Não sobra dinheiro, nada, tudo que você vai fazer é caro, mano, esse Brasilzão Ah, você vai abastecer o carro, a gasolina é 4 pontos o litro quase Vai fazer tal coisa, tal tanto coisa Vai comprar um carro novo aí, ou uma peça nova Qualquer coisa seja nova, bicho É, 60% do valor da peça ou do produto que você vai comprar novo é de imposto, bicho, claro Tem que, sei lá, mas fazer o que, trocar o governo inteiro, bicho, para melhorar esse Brasilzão Porque tá foda, bicho Um dia até para respirar vai ter imposto aqui, cara Um dia, you got the right to say, tá Gospel, é só qu tal cock Um dia, empanda, eu sei lá, porque eu automotive o seu interior Um dia, um dia, Deus dá um dia, entãoS Ade sigue Um dia, eu sei lá, eu sei lá, ela me getrou Um dia estou me Azure, eu sou eu sou eu sei lá Iivamente, eu e sei lá, será que não querendo O que é isso? E aí pessoal, falar uma coisa pra vocês também O meu Fusca, que eu uso ele no dia a dia Eu não uso ele só pra final de semana, só pra encontro Conheci uma galera aí que tem Fusca só por hobby mesmo ou por modinha Porque os caras nem trabalhar de Fusca vai Tem dois carros, um novo e o Fusca Aí eu falei, é que coisa é essa mano? Tem que cobrar o Fusca pra você usar no dia a dia, irmão Sabe? Não, os caras falaram A desculpa que os caras usam, eu não uso o meu Fusca no dia a dia Porque eu tenho medo de alguém bater nele, de quebrar Eu falo, ah, mas é só dele né mano Esse cara tem um carro e não confia no carro, irmão Ou tem vergonha no carro, sei lá mano Não não usa assim não, brother Eu tenho meu Fusca pra usar ele mesmo Pra dar rolê, pra passear, pra viajar, pra ir trabalhar Qualquer lugar, mano, eu compro um Fusca não Não tô nem aí, o bagulho foi feito pra usar, irmão Agora tem uns caras aí que não, mano Depois que eu vi aquela fita lá, eu fiquei até meio puto, mano Eu falei, carai, isso não é verdade, mano Eu achei que esse cara era Fusqueiro mesmo Esse cara é só colecionador Vamos pro monte de Fusca não usa nenhum Essa bombosa na minha frente Deve estar carregada aqui, é a campanha do bagulho E baixado Tinta反 seulement Tinta aqui Tinta aqui Tinta aqui Tinta aqui Tinta aqui É isso aí galera, estamos chegando aí na residência E é nóis Só no neutro Vou parar aqui na contra mão mesmo Aqui é vila, não tem problema Daqui a pouco não, já vou parar o carro aqui Vou tirar a moto pra fora e vou guardar Aqui é vila, não tem problema Se parar na contra mão, se você está na calçada Ninguém fala nada não É nóis galera Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Vou ficando por aqui Espero que todos tenham gostado E até mais Muito obrigado e tchau